Olá, muito boa tarde! Está no ar mais uma edição do seu programa Agora Parintins, o programa da comunidade. Aqui pelo canal 22 SBT TV Norte, são exatamente 12 horas e 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo para toda a cidade, para a zona rural e também através da internet. É só você digitar Agora Parintins pelo Facebook e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na ilha do Pinambarana. 992-97-1070 é o número para você mandar seu selfie e participar dos sorteios. Sexta-feira tem um show de prêmios já esperando você, hein? De 994-26-7854, você faz o seu apelo, a sua reivindicação ou a sua denúncia. Está no ar o programa de maior audiência da TV parintinense. É o programa Agora Parintins, o programa da comunidade. Estamos de volta, direto do estúdio da Paulino Produções, a melhor produtora do Baixo Amazonas, sempre com os melhores profissionais e o que há de melhor e mais moderno em equipamento de mídia no mercado.